Olá, voltamos a falar da viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Panamá, onde ela participa da sétima cúpula das Américas. Antes de discursar na primeira sessão plenária, a presidenta se encontrou com o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte. O tema da conversa foi principalmente educação e internet. Segundo informações do Palácio do Planalto, Rutte elogiou o marco civil da internet brasileiro, especialmente a questão da neutralidade da rede, que é a não discriminação do conteúdo que trafega na internet. No encontro também foi tratada a compra da BG Group, uma das maiores sócias da Petrobras, no campo de lula do pré-sal brasileiro, pela empresa anglo-holandesa Shell. Logo em seguida, ao discursar na primeira plenária da Cúpula das Américas, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre educação. Ela afirmou que essa é a maior alavanca para se romper um ciclo de desigualdade social. Uma educação inclusiva e de qualidade em todos os níveis é, sem sombra de dúvida, o maior desafio no nosso continente. Porque ela é indispensável para romper o ciclo de reprodução da desigualdade, para gerar oportunidades e inovação, para democratizar o acesso e a produção do conhecimento. Sobretudo, para não sermos apenas produtores de commodities, e sim entrarmos na economia do conhecimento e introduzirmos esta inovação na nossa sociedade. Por isso, a inovação combina dois dos principais desafios que a América Latina enfrenta. Primeiro, dar sustentabilidade a esse imenso esforço de retirar da miséria e elevar à classe média milhões e milhões de latino-americanos. Nós precisamos da educação para que isso não volte atrás, para que isso seja definitivo. Ao mesmo tempo, para avançar em direção ao desenvolvimento, os nossos países têm na educação uma das maiores alavancas para que sejamos capazes ao educar da creche, da pré-escola, a pós-graduação, com qualidade e com as melhores práticas, para conseguirmos, de fato, que a América Latina dê um passo adiante e se transforme. Sim, temos riquezas, podemos ser grandes produtores de commodities, mas também temos homens e mulheres que serão capazes de criar um novo século de inovação baseada na pesquisa e na ciência. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Panamá. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.